Oi família, sejam bem-vindos a mais uma receita do nosso canal. Meu nome é Drea Cadore e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma polenta totalmente diferente. Como vocês viram no vídeo, é aquela polenta recheada, gostosa, temperada. Meu Deus do céu, que puxa delicioso, né? Mas agora chega de papo e vamos ao que interessa. E o primeiro passo da nossa polenta recheada vai ser acrescentar uma xícara de polentina. E para uma xícara de polentina nós vamos adicionar três xícaras de água. Para dar um tempero especial, vamos colocar uma pitada de sal. E para dar um tempero especial eu vou colocar duas colheres de chá de lemon pepper. E você pode colocar o tempero que você gosta também. Aqui eu estou colocando lemon pepper que dá um toque totalmente especial. Já dou aquela misturada e agora eu vou ligar o nosso fogo. Nós vamos mexendo ela até chegar no ponto, que eu vou mostrar agora para vocês. E olha como ela já mudou a textura dela em menos de um minuto. Ela já pegou uma consistência muito boa. E agora, sem que começar a ferver, a gente vai agora ficar mexendo ela, fervendo por média de uns quatro minutinhos ali para ela cozinhar o nosso fubá, né? E querendo ou não, polentina é do fubá, né? Lembrando, quanto mais a gente cozinha ela dessa forma, a gente vai tirando a água dela. Então ela vai ficar mais firme e vai ficar no ponto perfeito para a gente poder fritar ela e rechear também, né? E agora ela já está no ponto, está vendo? Olha como ela está firme já. É esse ponto que a gente quer. Então já podemos desligar. Então, família, eu peguei dois marinex pequenos, né? Porque eu fiz pouca quantidade, né? Fiz uma xícara só. E aqui eu cortei o queijo já em pedacinhos, como vocês podem ver aqui. Então eu usei o queijo fatiado mesmo e só cortei ele para ficar bem bonitinho. Então agora eu já vou colocar aqui uma camada em cada um. Está vendo como ele fica bem firme, bem duro já? Que é esse ponto que a gente quer nele, ó. A gente coloca só um pouco. E agora aqui com uma colher, ó, a gente vai dar aquela ajeitada aqui. Fazer aquela caminha, né? Porque agora ele está meio firme. Mas amanhã ele já vai soltar. Porque eu vou aconselhar vocês a deixarem de um dia para o outro ou, né, algumas horas, né? Até que fique bem gelado também já faz o efeito. Agora eu vou colocar os pedacinhos de queijo aqui, ó. E agora eu pego mais um pouco. E eu vou colocar agora na parte de cima. E lembrando que o sentido que eu deixei foi esse, ó. Então aqui eu já faço uma leve marca, ó. Para eu não esquecer amanhã o jeito, o sentido que eu tenho que cortar eles aqui, ó. Para a gente não ter perigo de cortar bem na reta do queijo, né? Que a gente não quer isso, ó. Dá uns polentão lindo. Como sobrou um pouquinho de polenta, eu vou preparar mais um aqui. Coloco a polenta. Coloco mais o queijo. Coloco a polenta. E agora que eles já estão prontos, eu vou levar para a geladeira. Então lembrando. Ou vocês podem fazer de um dia para o outro, né? Para poder antecipar e deixar ele bem geladinho. Ou também vocês podem estar deixando ele no meio de umas três horas na geladeira. Ou até que ele fique bem gelado e bem firme. Para a gente conseguir cortar e tirar ele daqui daí. Então assim que ele estiver bem geladinho, eu volto com vocês. Enquanto a nossa polenta está aqui deliciosamente esfriando, né? Para ela ficar bem consistente. Para a gente poder ir para o próximo passo. Eu quero convidar você a se inscrever no canal. Se esse for o seu primeiro vídeo. Ativar o sininho de notificação. Para você também não perder nenhuma receita. E sempre ser o primeiro a ser notificado quando eu postar receita nova aqui no canal. E se você gosta de comidas assim, né? Tipo, peça uma comidinha de boteco. Eu vou deixar aqui para vocês um cardzinho aqui em cima. Com alguns quitutes, né? Que você pode fazer como comida de boteco, né? Já tem essa polenta deliciosa que eu estou mostrando para vocês agora. Tem também bolinho de milho crocante. Tem almôndega recheada empanada. Meu Deus do céu! Tem uma receita mais gostosa que a outra. Então logo na sequência, já assistam. Façam aquele André Flix. Para vocês não perderem, né? Nenhuma receita saborosa como esta. Então agora vamos esperar aquelas... Uma hora, duas, três. Depende da potência da sua geladeira. Para assim que ela esfriar, a gente vai agora fazer o próximo passo. E agora que as nossas polentas já estão bem geladinhas, já estão bem concentradas. Eu vou agora finalizar aquele corte que eu tinha feito, né? A marquinha. Para a gente não errar o sentido do nosso queijo, né? Então agora aqui, ó. Com uma outra espatulazinha. Eu vou aqui, ó. Desprender ela. Tá vendo, ó? Ó como que ela desprende bem facinho. Tá vendo, ó? Olha. Fica bem consistente, ó. E agora aqui, ó. Com farinha de rosca, a gente vai empanar direto ela, ó. Na própria farinha de rosca, ó. Que vai deixar ela com um toque bem crocante. E assim a gente vai fazendo agora com todas as nossas polentas, ó. E agora eu vou ensinar para vocês o pulo do gato do nosso óleo. Aqui eu tenho um palitinho de dente. E vou colocar aqui, ó, no nosso óleo. Assim que ele começar a ferver o nosso palitinho. Fazer umas bolinhas ao lado dele. Aí sim o nosso óleo vai estar no ponto exato para a fritura. E agora pode ver, ó. Que ela começou a formar umas bolinhas bem de leve. Tá vendo, ó? Já está no ponto o nosso óleo. E ele está no fogo médio também, como vocês podem ver aqui, ó. E já vou colocar a nossa polenta para fritar. Vou colocar aqui no máximo duas de cada vez. Para não ter perigo de esfriar o nosso óleo. E agora ela já está bem fritinha, ó. Eu gosto dessas peneirinhas aqui, porque olha como ela escorre super bem já, ó. Em vez de colocar num guardanapo, papel toalha. Eu aconselho vocês, ó. A colocar em uma outra peneira, ó. Que ela vai ficar muito boa. E assim agora a gente vai fazendo com todas as nossas polentas. Meu Deus do céu, né? Que crocância. E olha esse puxa desse queijo. Meu Deus do céu. Tá sensacional. E eu vou experimentar agora para contar para vocês, né? Olha. Não para de puxar o queijo. Eu vou fazer a arte daqui a pouco, né? Estou até vendo. Então, ó. Saiu o queijo todo aqui, ó. Muito boa. Meu Deus do céu. Ela está muito boa. Ela está crocante. Aquele queijo puxa no meio. E sem contar que a polenta está macia. Está muito boa. Bem temperadinha. O lemon pepper faz toda a diferença também no tempero. E se você não gosta de lemon pepper também, você pode estar adicionando outros temperos de sua preferência também. Que fique à vontade. Divirta-se na cozinha. Preparando com muito amor, muito carinho. Que eu tenho certeza que a sua polenta vai ficar deliciosa também. E quando vocês fizerem, já sabe, né? E marca lá no meu Instagram, bonitinho, que eu adoro recompartilhar todas as fotos das receitas que vocês fazem aqui do canal. Família, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se vocês gostaram, já deixa aquele like para poder ajudar aqui o canal. Entregar para mais pessoas o nosso vídeo. E também já compartilhe com todo mundo, né? Com pai, mãe, parente. Olha, todo mundo que você queira. Para aprenderem a fazer essa polenta deliciosa, né? Para um almoço de domingo. Para um jantar de dia de semana. Um diazinho mais especial. Fazer aquele quitute de boteco. Então façam. Que eu sei que vocês não vão se arrepender. Meu muito obrigado. E até a próxima receita. E até a próxima receita.